Oi pessoal, estava aqui respondendo a pergunta do Robson sobre o coma induzido. Hoje o nosso tema é sobre coma. E aí me engasguei, desculpe. O coma induzido serve para salvaguardar a vida da pessoa, principalmente quando ela tem polifraturas, ou mesmo quando ela precisa, de uma certa forma, não ter movimentos e reflexos voluntários em relação ao maquinário que está em sua volta. Por exemplo, a pessoa não tem capacidade para tossir ou engolir. E aí ela acaba recebendo uma ventilação e uma oxigenação mecânica. Via traqueostomia. Com isso, se a pessoa sente um desconforto nessa via, lógico, vai brigar com a máquina. Se a pessoa tem vontade de inspirar e naquele momento a máquina está expelindo o ar, vai dar um conflito também no organismo. Então, é importante que a pessoa não tenha capacidade alguma em sozinha estar ali se preocupando com esse tipo de necessidade. Mas os médicos, para saberem se a pessoa realmente não perdeu essa autonomia, de vez em quando desligam a máquina e observam o impulso natural da pessoa em inspirar e expirar. E vão fazendo esse desmame, chamado de desmame, que é o desligamento da máquina para que a pessoa volte a ter a sua autonomia de vida. Quer seja para respirar, quer seja para interagir com o meio. Portanto, o coma induzido, ele faz bem em relação a salvaguardar a vida. Mas, claro que é uma situação apenas que se aplica em pacientes de estado grave. A Daniela pergunta, por que as pessoas ficam em coma? Por conta disso, muitas vezes o cérebro sofre uma agressão e essa agressividade é tamanha que faz com que haja o quê? Uma falta de oxigenação ou então um excesso líquido, um coágulo, um derrame no seu interno aumentando a pressão dentro da cavidade crâniana. E aí muitas funções que a pessoa tem relacionadas a tudo que está em volta, visão, movimentação, raciocínio, é perdido, é deturpado. Existe um tilt nessa condição. Tá bom? Ok. Gregoriano volta com o assunto da alimentação. Uma má alimentação pode fazer com que a gente entre em coma? Como isso acontece? Olha, necessariamente acontece o quê? Se na alimentação a pessoa tiver contato com substâncias tóxicas, tá? Necessariamente não há ligação entre uma alimentação ruim e um coma. Se a pessoa tem fatores desnutrida ou se a pessoa tem realmente fatores ali na sua alimentação que possam reagir com o seu organismo e essa reação, de uma certa forma, provoque uma intoxicação, entende? Aí sim. Caso contrário, a má alimentação pode promover uma série de outros distúrbios, mas não necessariamente o coma. É claro que depende de pessoal para pessoa e depende de circunstância para circunstância, né? Então, cada caso é um caso. Se na alimentação faltar algum tipo de substância, glicose, por exemplo, ou vitaminas ou proteínas que gerem um déficit cerebral, sim, pode induzir ao coma, tá bom? Então, a Deca pergunta, como acontece o coma? Através desses traumas, através de alguma disfunção metabólica, através de algum tipo de envenenamento ou da introdução de remédios ou de substâncias químicas, álcool, cocaína e qualquer tipo de química que reaja com o organismo negativamente, alterando e incapacitando as funções cerebrais, tá? Normalmente, a gente vê coma quando as pessoas sofrem um trauma, uma queda, batem a cabeça num determinado acidente, por exemplo, onde há um impacto com os ossos do crânio. Muitas vezes também, quando a pessoa ingere uma quantidade de álcool muito grande, ela pode manifestar um coma alcoólico e isso é grave, tá? É tanto quanto uma intoxicação e pode também trazer danos. Não só porque no coma alcoólico a pessoa cai e pode se machucar, mas porque se nessa condição de alcoolizado a pessoa tem uma reação fisiológica e dessa reação o organismo quer expelir determinadas substâncias que estão no estômago e a pessoa tenta vomitar, ela se torna incapaz de se defender porque toda a musculatura está como que anestesiada, entendeu? A pessoa perde a capacidade de engolir, de tossir ou de guspir, por exemplo. E aí pode haver ali uma obstrução das vias aéreas e a pessoa sofreu uma obstrução das vias aéreas, tá bom? Então, o que fazer, né? O que fazer em casos assim? Bom, de uma certa forma, chamar imediatamente o médico, né? Procurar proteger a pessoa o máximo possível para que ela não sofra novas lesões, novos danos, né? E aí tentar buscar quais foram as razões que levaram àquele coma. Se a pessoa é diabética, né? Se a pessoa sofreu algum tipo de agressão na região da cabeça se a pessoa sofreu algum tipo de acidente, se a pessoa já apresenta histórico de epilepsia ou convulsão se a pessoa traz do seu comportamento algum tipo de comportamento de risco relacionado à adicção, drogas, cocaína mistura remédio com álcool, né? Então, vale a pena. Caso não, esperar que os próprios médicos façam todos os exames necessários para detectar o estado e a origem do coma, tá? Felipe diz o seguinte, eu tomava muito suco de laranja. Chegava a tomar nove copos por dia. E diz que os dentes começaram a perder a cor. Com isso, parou de tomar suco. Fiz bem? Bom, muita vitamina C ao organismo pode trazer realmente um distúrbio para o seu organismo. Agora, o corpo também está preparado para eliminar essa vitamina C através da urina e do suor, né? Não há relação do suco com a coloração dos dentes. Muitas vezes pode haver relação do café, por exemplo, tá? Do café impregnar o corpo, a boca da pessoa e aí, de uma certa forma, tingir, vai, digamos assim, o esmalte dos dentes. No caso do suco de laranja, eu nunca vi, não tenho, assim, um histórico, uma experiência para te contar a respeito. Não sei se isso poderia trazer ao seu organismo algum tipo de irritação ou algum mal no geral. Se você fez essa prática, diminuiu ou eliminou o suco, se percebeu uma melhor coloração nos seus dentes, talvez devesse também ao fato de, no momento, não ter mais resíduos, né? Em torno dos seus dentes e, com isso, a higiene, digamos, a sua boca melhorou. Bom, de qualquer forma, lembrar sempre que, após as refeições, devemos usar fio dental e escovar os dentes. E, a cada seis meses, no mínimo, irmos ao dentista para aquela limpeza geral, né? Tivemos aqui uma vez o doutor Luiz Akaki, um dentista muito querido aqui de São Paulo. E ele afirma que a higiene oral, né? Ela é tão importante quanto a higiene de qualquer parte do corpo. E a boca já se pré-anuncia todas as questões que as pessoas possam ter, tá? Ok? Beleza? Ótimo! Então, eu dizia que a saúde oral, ela pode pré-anunciar qualquer distúrbio que o organismo possa ter, tá bom? Muito bem! Gente, por que eu escolhi o tema de hoje, tá? O tema não foi escolhido por acaso. O que aconteceu é que, por uma experiência dos meus filhos, Um dos amigos, através de uma viagem de retorno, de um evento, um rodeio, Sofreu um acidente, tá? No carro que ele estava, não havia airbag. E, naquele momento, também ele estava sem o cinto de segurança, porque estava dormindo. Estava no banco do passageiro. Infelizmente, através desse acidente, todas as famílias começaram a refletir melhor Como se comunicar com seus filhos, tá? Então, há muito tempo, eu venho conversando com os meus filhos e com todos aqueles em volta dele, Tentando entender por que que hoje o comportamento de risco, o comportamento de aventura, Ele desconsidera a questão da própria vida, né? E fica difícil, realmente, pra quem é pai, poder conscientizar o filho. Uma das coisas que eu ouvi hoje, ainda, é que, muitas vezes, nós, eu tenho 45 anos, Queremos que o filho de 20, 25 anos, compreenda o que dizemos, mas com a nossa experiência. E aí é praticamente impossível. Portanto, vale a pena, pra todos vocês que são jovens, pra que não sejam ainda, Ou pra aqueles que já têm filhos, repensem muito nessa relação interpessoal, O quanto se aproveita de cada momento, de cada troca de experiência, O quanto você consegue captar e introduzir na sua vida, Algo que possa valorizar a sua vida, antes de mais nada, pra que você tire proveito de um momento muito interessante. Se há necessidade da utilização de álcool ou de algum tipo de substância pra você aproveitar melhor determinadas situações da sua vida, Pode ter certeza que já decaiu em qualidade. Qualquer tipo de adicção, qualquer tipo de mudança que faça o seu comportamento ser fora daquele normal, Não é saudável. Queria que as pessoas que estão aqui me ouvindo, Entendessem que vergonha, ou então, uma falta de adequação em determinado ambiente, Ou uma certa ansiedade, ou até uma timidez, mesmo que você aparentemente não seja tímido, É natural, né? Portanto, qual é a minha sugestão? Quando você for em algum lugar, vá acompanhado de uma pessoa que realmente seja da sua confiança. E perceba se essa pessoa que é da sua confiança, também tem bons hábitos, tá? Não seja uma pessoa que precise beber, que precise usar algum tipo de droga, Que precise correr ou estar num carro em alta velocidade pra se sentir mais forte, confiante ou líder, né? Observe bem tudo aquilo que acontece em sua volta e se precavenha de que riscos não valem a pena ser corridos, tá? Então, quer dizer, não era preciso que a gente hoje conversasse sobre como, Como através de uma experiência que eu estou vivendo no meu dia a dia, que meus filhos estão vivendo também. Claro, também não era preciso que vocês tivessem a percepção através de uma experiência de um vizinho, de um amigo, de um parente. Esse tema é um tema muito importante, tá? Então, o coma, ele acontece quando a pessoa está num estado grave, gravíssimo, tá? Que é uma situação de pré-morte. O coma induzido faz com que os médicos controlem a pessoa, salvaguardando a vida, Até que o corpo tenha condições de agir com a consciência. Então, neutralizar o engolir, o tossir, mecanizar e administrar a respiração, A pressão, batimento cardíaco, a questão da urina e de dejetos corporais fazem parte de uma determinada administração Quando o corpo está incapacitado de, por si só, dar continuidade à própria vida. É uma coisa realmente que me preocupa, mas hoje em dia, a tecnologia que a medicina chegou, Lógico, não em todos os hospitais, porque ainda hoje eu soube de um caso que um menino de 3 anos faleceu Por uma operação muito simples de fimose e de adenoides, né? Então, não se morre por isso. Mas, uma das causas, podemos levantar mil, mas uma das causas pode ter sido a administração de uma anestesia Numa dose elevada e a criança ter tido ali, quem sabe, uma rejeição, uma parada cardíaca Ou até mesmo um fator alérgico em relação a algum tipo de química utilizada Até mesmo a própria anestesia não se sabe Então, o quanto menos nós precisarmos de qualquer intervenção cirúrgica O quanto menos nós precisarmos de qualquer intervenção hospitalar Nos prevenindo contra infecções e bactérias É importante E aí, vai desde a sua higiene de casa Lavar as mãos Lavar bem os alimentos As frutas Selecionar tudo o que está em sua volta Através da sua consciência Através do seu bom senso Procurar fazer uma manutenção do seu corpo, dos seus músculos Do seu metabolismo interno Através da prática de uma atividade física de intensidade leve a moderada Pode ser sair para dançar, por exemplo E principalmente, muito cuidado com as agressões vindas de fora Cigarro, cocaína, álcool, qualquer outro tipo de droga Faça uma seleção também das pessoas que estão em sua volta Se realmente você não cultiva amizades que valham a pena Não faz mal Leia livros Fale com pessoas que te deem realmente bem-estar, prazer Cultive um pensamento positivo E com isso você vai se sentir muito bem Eu espero que o tema de hoje tenha sido um alerta Para que todos pensem a respeito de que No como a pessoa não interage com o meio A perda da qualidade de vida Mas ainda há vida no como induzido Ainda há esperança de recuperar aquele corpo Que está totalmente quebrado Com várias fraturas Ou então simplesmente com uma grande hemorragia no interior do seu crânio Ou simplesmente não tem mais condições De entre a realidade, as emoções Coordenar determinadas situações que o corpo tem passado E aí precisa ficar fora da sua função Então desejo a todos um ambiente bastante saudável Muito bom senso na vida de vocês E que se alguma vez Algumas pessoas que vocês conhecem Estiverem em coma induzido Cultivem a fé e a esperança de que isso é passageiro E é uma administração para recuperar a integridade da saúde dessa pessoa Tá bom? Boa sorte a todos Muita saúde e até semana que vem 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 Muita saúde e até semana que vem